da natureza jurídica da incorporação de ações e, consequentemente, dos efeitos tributários que podem ser colhidos de acordo com uma ou outra interpretação. É um tema bastante polêmico, que ainda não está plenamente pacificado, tanto na doutrina societária, também como na doutrina tributária. Bom, a disciplina do Instituto da Incorporação de Ações está na legislação S.A., especificamente na sessão 5 do capítulo 20, que trata, respectivamente, da sociedade integral e das sociedades controladoras, coligadas e controladas. Por este instituto, uma sociedade dita incorporada transfere a integralidade das suas ações à outra sociedade que se torna subsidiária integral da companhia. Ou seja, no exemplo que está ali no quadro, a gente tem o acionista A, que participa, os acionistas de A, que participam, portanto, da empresa A. E eu tenho os acionistas da empresa B, que, obviamente, participam das empresas da empresa B. Perante toda a incorporação de ações, as ações de B são integralmente transferidas para a empresa A, e a empresa A, então, portanto, emite novas ações para os sócios da empresa B, que passam, portanto, a participar da empresa A. Bom, como visto ali no quadro, a incorporação de ações não pode ser confundida com outros institutos de concentração, como, por exemplo, a fusão e a incorporação. Tanto na incorporação quanto na fusão, há a extinção da pessoa jurídica. No negócio jurídico de incorporação de ações, não há a extinção da pessoa jurídica, porque permanecem no mundo jurídico ainda as duas sociedades. Agora, portanto, B. A participando com 100% do capital social da empresa B. Bom, portanto, são vários os motivos que são elencados como propósito negocial para que você possa, ao invés de se utilizar dos institutos de fusão ou incorporação, não se utilizar dos institutos como a incorporação de ações. Como, por exemplo, aspectos regulatórios ligados a algumas das empresas, e que eu não posso, naquele momento, concentrar as atividades numa única idade. Da mesma forma, questões negociais, de contratos, covenants, várias outras situações que, naquele momento, não me permitem fazer a concentração da atividade numa única pessoa jurídica. Além disso, também há questões negociais. Eu posso estar, naquele momento, adquirindo aquele investimento para o interior à alienação. Então, são várias as situações em que podem se caracterizar melhor, do ponto de vista econômico, a gente utilizar o Instituto da Incorporação de Ações, ao invés de se utilizar o Instituto da Incorporação ou da Fusão. É importante destacar aqui também que, na incorporação de ações, e a gente vai ver isso no próximo slide, não há manifestação da vontade. Se a gente pegar a dicção do artigo 252, não há manifestação da vontade dos acionistas da empresa incorporada, porque a manifestação da vontade é alemã dos órgãos da companhia, no caso da Assembleia. Então, portanto, não há ato volitivo do acionista da incorporada em querer alienar a sua participação social na empresa B e, portanto, passar as reacionistas da empresa A. Isso vai ser muito importante mais à frente um pouco, e a gente possa determinar os reflexos tributários dessa operação. E, obviamente, que, tanto na incorporação quanto na incorporação de ações, ocorre o aumento de capital da empresa incorporadora. Porque, já que ela passa a deter a participação societária na empresa B, e ela tem que emitir ações em contrapartida das ações que são recebidas na incorporação de ações, o ato implica em emissão de novas ações da empresa A para os acionistas da empresa B. Portanto, se a gente fizer um apanhado do artigo 252, a gente vai verificar que, primeiro, a operação tem que ser aprovada em Assembleia das duas companhias. O laudo de avaliação base para a determinação da incorporação de ações é aprovado pela incorporadora. E, portanto, essa transação é processada no âmbito da Assembleia da incorporada e da incorporadora. Isso é, como eu já falei, um fator definitivo para que a gente possa depois verificar qual é a natureza jurídica desse ato e, portanto, os seus efeitos tributários. Posição dos doutrinadores acerca do Instituto. A incorporação de ações. Os doutrinadores que eu estou falando são os direitos societários, primeiro. Bom, doutrina não é uníssono em relação a esses institutos, que é um instituto sujeiro do Instituto Brasileiro. Então, portanto, a primeira corrente, ela põe na linha que se trata de uma subrogação real. Ou seja, eu coloco no lugar das ações... O acionista coloca no lugar das ações que tinha na empresa incorporada, as ações da empresa incorporadora. Essa posição, ela é perfilhada pelos doutrinadores de escola com o Bolhão Espedreira e, mais recentemente, pelo Nelson Eseric. Uma segunda corrente capitaneada por Modés Carvalhosa, Fran Martins, Eguberto Lacerda e Tavares Guerreiro, vai na linha de que se trata de um aumento de capital. E, portanto, sendo um aumento de capital, não seria uma subrogação real. Estou simplificando bastante aqui para a gente poder avançar com o tema. Então, portanto, na própria doutrina societária, a gente já vê diferenças de entendimento do Instituto. A posição da CVM, que já foi manifestada duas vezes sobre esse tema, a primeira num processo de 2010 e outra num processo de 2014, é exatamente o que se trata de uma subrogação real legal. Então, a gente estaria diante, portanto, para a autarquia, que é de nosso mercado de capitais, de uma subrogação real legal. Bom, portanto, dito isso, qual é a questão que se apresenta para a nossa análise? Do ponto de vista tributário. E que resulta na controvérsia do ponto de vista tributário. É se há ou não ganho de capital por ocasião do processamento da operação de incorporação de ações. Bom, também temos duas correntes com uma variante de uma terceira. A primeira corrente, obviamente, ela entende que se a gente perfilhar o entendimento que é um instituto de uma subrogação real, ou uma permuta, não há que se falar em ganho de capital. Porque, no primeiro caso de subrogação real, eu coloco exatamente aquilo que está no lugar. Não há alienação, portanto, não existe matéria tributária. Sobre o tema. Mesmo no caso da permuta, sendo uma permuta que não teria, torna, poder-se ir também entender que não há ganho de capital. Essa posição, ela já foi manifestada também pela própria PGFN, em um parecer normativo 454 de 92, onde ela entende que não há ganho de capital em permuta. Se ocorresse, seria confisca a tributação do patrimônio. Já se essa corrente que eu acabei de falar primeiro, ela é perfilhada por Bolhões Pedreira e, principalmente, Ricardo Maria de Oliveira, que são os doutrinadores que perfilham esse entendimento que não há matéria tributária. O professor Sacha também já se posicionou sobre o tema, falando que não é matéria tributária a operação de incorporação de ações. O contraponto está aí, do ponto de vista tributário, a gente poderia colocar o professor Schwery, que adere a vertente da segunda corrente, que entende que é um aumento de capital e que há alienação. E a corrente modéstica valiosa é que há uma alienação ficta por parte do acionista da empresa incorporada e que, portanto, então, seria passível, portanto, de tributação pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro, no caso, de pessoa jurídica, e pelo imposto de renda, no caso, da pessoa física. Os normativos que dão lastro ou que não dão lastro a essa operação para tributação, primeiro, é o próprio CTI, no artigo 43, que fala que tem que ter disponibilidade econômica ou jurídica da renda. E esse entendimento da disponibilidade econômica e jurídica da renda, ele tem necessariamente que está alinhado com o princípio da realização da renda, que está também alinhado com o princípio da capacidade contributiva. Portanto, uma mera expectativa de ganho potencial ou renda habitual, como já dizia Alcídio Jorge Costa, não seria passível de ser fato gerador do imposto de renda. Por outro lado, há outra corrente, impreente, que, com base no artigo 3º da Lei nº 7.713, e também com base no artigo 23 da Lei nº 9.249, que poderia tributar, sim, essa transação. O artigo 3º e 25, respectivamente, da Lei nº 7.713, da Lei nº 9.249, a pessoa física, e o artigo 31 da Lei nº 5.598, para as pessoas jurídicas. Bom, para resumir a questão, e colocar as duas vertentes, do ponto de vista tributário, que entendem que há ou não há tributação nessa operação, eu coloquei um slide aí, que é bastante lucidativo e resume praticamente toda a posição e a divergência que existe. A primeira, eu não estou enxergando para que a gente possa... A primeira, é que há um, para não se tributar, que há uma subrogação real. Primeiro, a substituição de ativos, e que, portanto, eu coloco no lugar aquilo que já existia, subrogação, e que, portanto, não há que se falar em base imponível para o imposto. A contracorrente, do lado, já fala que há conferência de bens, e que, portanto, seria matéria tributável. A primeira corrente também entende que, mesmo que se pudesse falar que há alienação nessa operação, como o Instituto se assemelha pelas substituição das ações a uma troca, uma permuta, não haveria qualquer ganho de capital nessa operação. A avaliação de mercado aqui, adusa a contraparte para determinar que há preço na operação, ela decorre da própria operacionalização da transação, porque, mesmo na permuta, há que ter certa equivalência, como já vem impugnado pelos nossos doutrinadores de direito civil. Portanto, para que eu possa entregar para o acionista incorporada ações equivalentes à que ele possuía na sociedade que ele participava anteriormente, eu não tenho outra forma se não fazer uma avaliação desse patrimônio de modo que eu possa determinar a quantidade de ações que eu posso dar em contrapartida das ações que a incorporadora está recebendo para processar a transação. Então, nessa operação não haveria preço. A contracorrente fala que não, que é verdade a eliminação e que, portanto, deve-se processar, portanto, o ganho de capital. um elemento nuclear importante que eu disse antes é que, em momento algum, o acionista da empresa incorporada manifesta vontade. Isso é um elemento nuclear para definição também dos efeitos tributários. Porque, como eu disse, a manifestação da vontade emana da Assembleia das Sociedades. Portanto, em momento algum, a pessoa física, por exemplo, que participava da lei da incorporada, ela manifestou a vontade de alienar as ações. Então, portanto, o ato é praticado pela Assembleia e, sendo praticado, portanto, pela Assembleia e com uma vontade autônoma, ele não participou do fato gerador do imposto. Portanto, não teve vontade. Então, portanto, nunca poder se ir aplicar o artigo 170 da Lei 6404 que fala exatamente do aumento de capital voluntário. A contraparte, ela também aduzca que não há subrogação que surge uma nova relação genética entre as partes. Também, muito bem colocado pelo Ricardo Maris, o objeto da incorporação de ações é tornar a causa do negócio, é tornar a empresa subsidiária integral. Então, o aumento de capital, ele decorre da operação, ele não é o seu elemento nuclear. Já, no aumento de capital clássico do artigo de 170, o objetivo é exatamente fazer o aumento de capital. então, portanto, a gente não poderia confundir o instituto previsto no artigo 252 da Lei 6404 com o artigo 170 dessa mesma lei. A contraparte ou a segunda corrente afirma que não, que há ato volitivo de vontade do acionista da incorporada. porque quando ele adere ao pacto social ou, no caso, ele se torna acionista da empresa, ele se sujeita a princípio majoritário que rege as relações sociais na sociedade anônima. E que, portanto, se ele não dissentiu da operação de forma tasta, oscilente, ele estaria, sim, se conformando com a transação. A outra corrente, também, que defende a não tributação, ela aduz que não há disponibilidade econômica e jurídica da renda. Porque o ganho, ele é potencial ou virtual. Ele somente se realizaria por ocasião de que o antigo acionista de B alienasse, sim, as ações da empresa da qual ele recebeu em troca as ações. Era, neste momento, portanto, que o poder se ia, então, tributar o imposto. Ou tributar o ganho pelo imposto. A própria Procuradoria, como eu já disse, da Fazenda Nacional, já se posicionou entendendo que fosse uma permuta, que essa operação também não seja a tributação para fingir imposto de renta tratando-se de permuta. Se a gente entender que ela é uma permuta. Por outro lado, a corrente que defende a tributação, ela afirma que, há sim, disponibilidade econômica e jurídica da renda e que, portanto, deve-se ia aplicar os artigos 7, 713 e o 9249 para fins de tributação, no caso, da pessoa física. Basicamente, de forma bem resumida, eu coloquei aqui todos os as posições que, atualmente, vêm sendo discutidas, tanto no âmbito do CAF e que são objeto, atualmente, de autuações nas empresas. Bom, os julgados no âmbito da esfera administrativa, eles, atualmente, são desfavoráveis ao contribuinte. Os mais recentes, 2016 para cá, 2015 para cá, eles são desfavoráveis aos contribuintes, acolhendo a tese do professor Schwell, que entende que sim, que é matéria tributável. A primeira que eu coloquei é uma decisão favorável, mas a grande maioria entende que sim, que é que há acréscimo patrimonial nessa operação. O resumo das decisões, de algumas decisões que a gente pode, que a gente colheu, é que demonstram favoráveis, as favoráveis e as desfavoráveis. Pode ver, recentemente, quase todas são desfavoráveis ao contribuinte, ao argumento que foi esboçado, sim, que há, tributação nessa que é possível tributação, porque há alienação e, portanto, a ganha. No âmbito judicial, a gente localizou uma decisão, inclusive, da sua proposta, do professor Sacha, do TRF, em que foi acolhida a tese favorável ao contribuinte que não se pode tributar. Então, não é matéria tributável a operação de incorporação de ações. Pessoa jurídica. É a mesma racional que se aplica para a pessoa física. Não muda absolutamente nada. A gente localizou alguns julgados também e a maioria é desfavorável ao contribuinte e cita exatamente o parecer do professor Chuega. Bom, eu queria, antes da gente terminar, já passei do tempo, dizer o seguinte, que hoje, na atual legislação tributária, 14973, existem institutos que neutralizam ou que podem neutralizar essa situação. Porque a gente tem hoje, na 12973, o artigo 13, que fala que qualquer valor justo de ativos impassivos, se eu controlar isso de conta, eu não tributo. E, especificamente, para o aumento de capital, a valor justo, eu tenho disposição expressa no artigo 17 que fala que se eu controlar isso de conta, eu não tenho que tributar. Isso é muito importante porque já direciona no sentido de que a gente não pode realmente tributar renda virtual ou renda não realizada. A nova contabilidade, eu faço parte de uma investidoria, a contabilidade que a gente importou do IFRS, ela traz sérios problemas tanto para o direito tributário como também para o direito societário. Do ponto de vista societário, até porque a gente pode chegar a uma situação de distribuir um lucro de uma empresa que não existe. Como no caso do ativo biológico, em que você faz a marcação a mercado desse valor, ao resultado do exercício, sem que eu tenha vendido um pé de café ou qualquer outra coisa, registro como receita, distribuo dividendos sobre isso. Então, não há realização de renda nessa transação, porque não há alienação, não há transmissão de propriedade, porque a contabilidade hoje, de acordo com as novas respondidas, ela é feita exclusivamente no interesse do acionista. antigamente, a contabilidade era feita do interesse da empresa, agora ela olha sobre uma perspectiva do acionista. Então, acaba acontecendo esse tipo de situação como compra vantajosa, que eu posso distribuir o lucro, e outras situações específicas onde a gente acaba reconhecendo um ganho na contabilidade, por exemplo, que não existe. Então, eu queria só finalizar e agradecer a vocês aqui pela oportunidade. Obrigado. Aplausos